Olá amigos do meu canal aqui no YouTube! Saudações nordestinas! Eu sou Fernando Freitas e no meu vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí para vocês um pouco aí do pack The Hidden Secrets para Assassin's Creed 3. Esse pack ele foi lançado recentemente, a gente pôde aí, para quem teve a sorte e pôde comprar o Sision Pack, ele já veio aí em primeira mão. Esse The Hidden Secrets ele traz várias missões especiais e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma dessas missões, no caso eu vou estar trazendo aí a missão das Ruínas Maias Perdidas, que a gente tem aqui no mapa, as Ruínas de Seros, aqui na América Central, mais ou menos aonde seria aí o México, alguma coisa nesse sentido. E na verdade a missão é que o Connor ele vai até essas ruínas para tentar encontrar um tesouro perdido, que na verdade se trata de uma arma muito especial. Então vamos lá, senta aí, segue comigo e vamos ver essa nova aventura do Connor. Bom, para quem não sabe, esse novo pack, o pack The Hidden Secrets, ele traz aí novos conteúdos. No caso ele traz aí dois novos trajes para o modo campanha, que seria o Capitão of Akla, né, Capitão of Akla, e o Colonial Assassin, o Assassino Colonial. E a gente pode também contar aí no caso com três missões, a The Lost Maia Ruins, as Ruínas Maias Perdidas, que seriam essa, a Ghost of War, ou seja, a Guerra Fantasma, ou o Fantasma da Guerra, enfim, e o Dungeonial Secrets, ou seja, os segredos perigosos, enfim, são essas as três principais missões. E no caso aqui do The Lost Maia Ruins, ele disponibiliza também uma nova arma, que promete ser bem diferenciada das armas normais do jogo. Não vou ficar seco de jeito nenhum hoje. E ele confere também dois novos personagens para o modo multiplayer. Se eu não me engano, se pronuncia Red Coat e o Sharpshooter, eu acho que seria isso, é Sharpshooter, alguma coisa assim. São dois novos personagens para o modo multiplayer. Eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de estar comprando a DLC, Então eu estou me comprometendo a trazer para vocês todas as DLCs do Assassin's Creed 3, no caso, essas missões aí do The Hidden Secrets, ou se vocês quiserem ver também alguma outra coisa ligada a esse jogo, ou algum outro jogo da preferência de vocês, esse canal, claro, é feito por mim, eu me divirto fazendo muito vídeo com eles, isso é um hobby muito bom para mim, mas eu faço para vocês, então por favor participem, aproveitem que o YouTube é uma rede social, deixa eu um recado de vocês, fala aí para mim o que é que vocês preferem, ou não, enfim, tá, clitério, vocês mandam aqui. O tesouro de Kid deve estar dentro daquela pirâmide. Cara, sinceramente é impossível não ver essa caracterização bem diferente do padrão do jogo, para quem já jogou o jogo, para quem já terminou, ele pode estar vendo que realmente a padronização é bem diferente, bem específica, mas assim, é impossível não lembrar de One Chattery, cara. Para mim é que essa brincadeira do... Olha só, essa brincadeira das montagens, até desse slow motion aí, me lembra muito, sim, One Chattery, referência que a gente tem aí de One Chattery nas florestas, sempre procurando alguns tesouros, então isso me lembrou bastante One Chattery, o que para mim é uma lembrança, uma sensação muito boa. Deve ter um jeito mais fácil. Deve ter um jeito mais fácil. Não é de se espantar que esse templo ainda não tenha desabado? Bom, como eu já falei para vocês, o The Hidden Secrets é o primeiro pack, é a primeira DLC, digamos assim, que vem com várias missões. Para dizer a verdade, a Ubisoft prometeu aí para a gente cinco grandes DLCs. Para quem comprou aí o System Pack, que seria um pack de descontos, de aproximadamente 20% de desconto na compra de todas as DLCs, ou seja, se você comprasse esse pacote, você recebe as DLCs com uma média de 25% de desconto num pacote e recebe quando ela for lançada. Caso não, você pode comprar separado, mas você vai comprar com um preço, digamos assim, cheio. Preciso encontrar um caminho de volta à Sala dos Tesouros. Das cinco DLCs prometidas aí pela Ubisoft, com certeza a que eu mais estou aguardando, eu acredito que todo mundo, é uma DLC que mostra uma história alternativa. Nessa história alternativa, o George Washington, tão famoso aí, digamos, pai dessa revolução americana, ele tem uma versão alternativa, pelo que deu a entender o Animus, ele vai ter meio que uma pane, e ele vai mostrar uma versão meio alternativa do George Washington, onde ele virou um rei tirano dos Estados Unidos, pelos vídeos, parece até que ele tem o comando aí do fruto, né, um dos pedaços aí do Éden, e é uma história alternativa, mostrando aí um futuro alternativo e meio negro, onde o George Washington, como eu falei, ele acaba sendo um rei tirano aí dessa versão estranha dos Estados Unidos. Mas eu estou bem curioso, e essa com certeza é uma das mais aguardadas e prometidas DLCs aí pro jogo, que inclusive você já pode conferir aí no próprio YouTube, enfim, parece ser bem legal, eu estou bem curioso por essa DLC. Bom, se você está gostando e quer realmente adquirir esse System Pass do jogo Assassin's Creed 3, pra quem tem Playstation 3, você pode pegar aí, se eu não me engano, por R$29,99 o System Pass pela Playstation Network, a famosa PSN, e pra quem tem aí Xbox Live, ele sai pela bagatela de R$2.400 Microsoft Points, através da Xbox Live. O primeiro pack que já foi liberado aí foi o The Hidden Secrets, que traz essa missão, que é a The Lost Mayan Ruins, e ainda liberou também o The Ghost of War e a Dungeon Secrets, que seriam outras missões que eu vou estar mostrando pra vocês em vídeos posteriores, e também liberou aí dois novos personagens pro modo multiplayer. E no caso dessa missão aqui do The Lost Mayan Ruins, ou seja, essas ruínas maias perdidas, a gente vai liberar uma espada especial. Bom, com certeza, eu acredito que vale a pena, mas se você não puder comprar, fica de olho aqui que eu vou trazer todas essas DLCs em primeira mão pra vocês. Bom, amigos, eu vou chegar nos momentos finais desse vídeo, espero sinceramente que vocês tenham gostado, se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, aproveita e manda o recado aí de vocês, com críticas, elogios, sugestões, perguntas, enfim, fica à vontade pra perguntar e falar o que você quiser. Se você gostou muito e quer ajudar na divulgação, por favor, adicione esse vídeo aos teus favoritos, e aproveita e compartilha ele também nas tuas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação, e eu agradeço. Se você é novato e tá assistindo o vídeo pela primeira vez aqui, aproveita a tag aí no canto superior esquerdo, e se inscreve no meu canal pra tá recebendo notícias e novidades aí em primeira mão, e aproveita também e me segue no Twitter, é twitter.com barra meu game room. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri